E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui um rolê, mano, com a minha xijota e vai ser aquele rolê daquele jeito, porque eu tô indo na beira do lago, aqui na minha cidade tem um lago bem grande onde muitas pessoas vão pra caminhar, pra correr e vai ser lá que a gente vai dar uma passeada com a xijotona, mano. Olha o jeito que tá a minha xijota, ela tá muito bonita, né mano? Não tem nem o que falar. O Jack tá ali, rapaziada, ele tá meio pistola, porque a vizinha aqui debaixo tá brincando na piscina e o Jack tá puto, mano. O Jack tá muito bravo, mano. Eu não sei por que ele tá bravo com as crianças gritando ali embaixo, tá ligado? Eu sei que esse cachorro é meio perturbado. Ele já tentou morder o Ian aqui de raiva, tomara que ele não tente me morder também, né? Ô Jack, vem aqui! Por que você tá pistola, meu filho? Olha ali, rodeando tudo, galera. Jack do céu, as crianças tá ali se divertindo, cachorro. Mano, não tem explicação, né? Não, e outra. Ele só vem pra cima de mim, ele desconta a raiva em mim, esse cachorro. É, mano. É zona de escape? Ô Jack, para com isso, cachorro. Você tá perseguindo os vizinhos, cara? Daqui um dia não vai arrumar problema desse jeito. Se o Jack morder o filho de um vizinho meu aqui, eu tô ferrado, né? Porque o bichinho morde forte, velho. Eu acho que ele não arranca pedaço, mas ele morde forte. Ó, vamos dar uma ligadinha aqui? Dá uma ligadinha aqui antes da gente sair, né? Olha aquela ligada, marota. Nossa, a parte triste. É um tênis novo. Esses tênis assim, mano, não dá muito certo com moto. Eu acho que vocês aí já devem ter notado, né? Ele é fininho, mano, ó. Dá pra ver até a marca do dedo. Então, dependendo do tanto que você usar ele na moto ali, pode até rasgar. Vou andar hoje, mas eu não posso estar andando sempre com esse tênis, mano. É um tênis novo, então vai que rasga, né? Eu sei que, ó, a senhora tá merrando daquele jeito, né? E bora sair daqui de casa. Vamos lá no lago, tá aquela causada de XJ6. XJ6 tá muito bonita. Vamos ver como que vai ser esse rolê aí. Já deixa o like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal. Partiu pra mais um motovlog raiz de XJ6. Então... É, rapaziada. Como será que vai, tá? O movimento ali, mano. Será que nós vamos conseguir causar? Ó o ronco. Causar nós vai, né, tio? Agora, vamos ver como que vai ser isso aí. O XJ6 tá naquele jeito. Ó o barulho disso, meu irmão. Cê é louco a XJ, mano. Eu ando nela. Posso ter andado em muito carro top já, mano. Mas a sensação do ronco da XJ6 não tem igual, mano. Cê é louco, mano. É top demais, mano. Não tenho o que falar, mano. O bagulho, tipo... É zica, mano. É zica, rapaziada. O ronco da XJ não tem igual, mano. Não tem igual, tá ligado? O bagulho é de outro mundo. A CMTU aí... Tome, ele multita. Toma cuidado, né? Mano, eu preciso resolver um problema na XJ, galera. A luz do ABS tá acesa. Cês tão vendo aí, né? O ABS não tá ligando. Teve uma vez que queimou o módulo do ABS. A gente trocou. Só que, mano... Ficou desse jeito, velho. Então... O ABS dela não tá funcionando. Cê meteu o pé no freio, a roda vai travar. Daquele jeito, naquelas ideias mesmo. Sem ABS, tá, bicho? Tá boa pra dar grau, né? Pra dar grau, diz que... Com ABS é ruim. Eu não sei porque eu não domino a parte de dar grau até dormir a moto, né? Diz que com ABS é mais fácil virar pra trás, sabe? Eu já não sei, tá ligado? Se procede mesmo assim. Eu sei que... Tô precisando treinar uns graus de XJ, hein, mano? Tô precisando treinar uns graus, mas... Foda, é tempo pra isso, rapaziada. Pra treinar grau. Tem que ter um tempinho, hein, mano? E vai braço, hein, mano? Ó, galerinha aqui, ó. Fazendo uns piqueniques. Cê é louco, hein? Mano, eu vi um vídeo que um gringo reage a Londrina. Achei muito engraçado. Ele olha essa parte aqui, ele olha tipo... Uau! De um jeito assim, mano. Eu não sei, tá ligado? Se vocês também acham assim. Eu sei que ele exagera, eu acho, mano. Parece que Londrina é Nova York, tá ligado? Parece que Londrina é Nova York, mano. Opa! Cê é louco. Ó, tem uma galerinha aqui, mano. A mina ali deu uma olhada, deu uma encarada. Agora eu não sei se ela brisou na XJ. Né? Aqui deu uma encaradona. Deu, mano. Encaradona. É, XJ, filho. O XJ causa, mano. Piazadinha ali adora. Será que a mina brisou, mano? Acho que brisou aí no XJ. Não aguentou, não. É, a bichinha rouba cena aqui, mano. Não tem quem não olha, tá ligado? Todo mundo olha de canto de olho assim, mano. É coisa de louco, mano. Coisa de louco mesmo, tá ligado? Não tem nem como você passar e... Que da hora, mano. Não tem nem como você passar de XJ e os outros não veem o que você tá passando, tá ligado? É, a moto perfeita pra você roubar a cena, meu amigo. Moto perfeita pra roubar a cena. Ó, ó, ó. Ó, brisou, filho. Você é louco. Haha. Eu amo minha moto. Eu amo essa XJ, rapaziada. Amo minha XJ6. Tá louco, filho. Se esquece, né? Se esquece. Aí. Nossa, vem parando tudo, mano. Tô vendo que tem bastante família pra cá hoje, né? Bastante família aí. Vou dar uma volta por ali, ó. Aqui ali também, ó. Uma vista louca pra caramba. E tem bastante gente nessa parte aqui da frente. Muita gente que não... Que não vai caminhar, correr em volta do lago. Acaba ficando ali, tirando umas fotinhas. É uma pena só não conseguir parar, rapaziada. Desse lado aqui, né, mano. Se eu conseguisse parar desse lado, eu conseguia fazer uns testes interesseiros por aqui. Mas por aí você tinha que parar... Tinha que conseguir parar ali, ó. Porque aqui é mais difícil, tá ligado? Aqui fica mais uns pescadores aqui. Aí. É mais difícil nós chegar, né, mano? Olha, daquele lado ali tá pocando o negócio. Tá pocando, filho. Ô, lesão raiz de XJ, hein, mano? Radarzinho aqui. Tomei multa nesse radar, mano. Nossa, que fita, hein, mano? Tomei uma multinha no radar aqui com a Maroc, mano. Foi da multa, não teve conversa, mano. Ó, tem a descena aqui, viu? Aí, ô, londrinês, toma cuidado, hein, filho. Tá multando esse aqui. Radar de velocidade também. Semáforo e velocidade. Semáforo e velocidade. Se você passar ali, se passar no vermelho, pulou. Se passar acima de 50, pulou também, mano. É foda, mano. Não dá nem pra vacilar, mano. Passou 55, tá tomando. 55 ainda não toma. Até a tolerância 10%. 56 já era. 56 já era. Opa, pra cá tá interessante, né? Pra cá tá interessante, né, rapaziada? Opa, eu dei aquela olhadinha. Eu vi. Eu vi. É. XJ, tô na raiz, mano. Rapaziada que tá dando um trampo aí deve curtir, né? Trampar na beira do lago assim, né, mano? Vistinha da hora. O herada passando, né? Os caras só ali. Só de boas. Dando aquele trampo. O que que tá tendo ali, mano? Tinha um parceiro ali, ó. O picolete. O que que tá tendo ali, será? Tá tendo um narga. Eu vi um narga subindo a fumaça, hein? Só vi o fumaça do narga. Ixi. Ah, aqui não pode passar. Opa. Oi, tudo bom? Prazer. XJ6. Cê é louco, tio? Aí. Mano, esse barulho da XJ até estrala, velho. Estrala, mano. Estrala estralando, tá ligado? Vixão pipoca, mano. Pipoca. Tem uns vales aqui nessa parte aqui, mano. Tava pensando, rapaziada. O que cês acham de fazer um vídeo nesse vale qualquer hora, mano? Olha isso aqui, mano. Tá ligado? Parece ser meio sinistro, né? Não sei. O que cês acham, mano? Hã? Vamos tentar mostrar ali pra vocês. Pra vocês verem rapidinho. Vamos ver o que que tem ali. Eu não sei o que que tem ali, mano. Não sei. Meu Deus, vou cair aqui. Ih, eu tô com o tênis novinho, mano. Olha o que invento. O que será que tem aqui, mano? Ai, meu Deus. Deixei a chave lá na moto. Mas só se alguém pega. Mano. Tem umas paradas pra cá, assim. Eu não sei, mano. Não manjo. Eu sei que... Eu acho que dá pra explorar isso aí, mano. É grande, rapaziada. Isso aqui é só um pedacinho, mano. É bem grande isso aqui, mano. Não sei, mano. Ainda bem que ninguém pegou a minha moto. Pessoa, você desce ali, mano? Alguém pega a moto? Nossa. Até pegar e achar a XJ de novo. Já era. Olha o tamanho. Mano, a mina brisou lá no lago. Tenho certeza. Mas enfim. Ó, é bem grande, mano. Dá pra nós dar uma explorada, hein, rapaziada. Isso aí não, hein? O que vocês acham? Fazer uma coisinha diferente aí. Explorar ou vale? É. Quem sabe, né? Você tem que falar pro seu. O corte de gíria que deve ecoar, hein? Até vi alto o corte aqui dentro, hein, mano. Mano, tem uns matos aí. Eu não sei se é perigoso. Vocês vão deixar nos comentários aí pra mim. O que vocês acham? Vocês acham que nós devem fazer um vídeo explorando? Deixa aí nos comentários. Vou estar lendo o comentário aí de vocês. E, rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas logo, logo, eu tô de volta. Então, deixa o likeão. Se inscreve aí no canal. Manda o vídeo aí pra seus amigos. Rolêzão de XJ Chave. E logo, logo, eu tô de volta. Fica ligado aí no canal. Eu mando nessa. Até a próxima. É nóis. Valeu. E fui! Tchau, 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 tchau.